Fala pessoal, aqui é o Gabriel Arthur e hoje estamos aqui para mais um episódio da temporada 7 de Linda Brown Dessa vez nós vamos ver o episódio 19 que se chama Adeus Então, se gostarem desse vídeo, já sabem o que fazer Vamos lá começar o episódio Encontraram uma mulher com o tiro no rio, chefe Ela foi identificada como Daniele Alvarez Então ela apareceu morta Sim, a pergunta é, quem a matou? Alguns dos mafiosos com quem se relacionava Com certeza ela tinha contas pendentes Daniele tinha contas a acertar com o pirata Como assim, Rojas? Ele está morto, acha que a ressuscitou e a matou? Vindo dele, poderia ser uma possibilidade Por favor Quero investigar essa linha Mesmo se eu disser não, você vai investigar mesmo, não é? Sinto que o pirata tem algo a ver Talvez uma ordem que deixou e foi cumprida após a sua morte Vou te dar uma chance, mas se você falhar, Rojas Vou te deixar preso no escritório só preenchendo papelada Obrigado, senhor Como você foi capaz de algo assim Como você pode me enganar com a Nicole Já não sei mais como te explicar que nós não tivemos nada Como você acredita nessa cobra mentirosa O que ela ganharia mentindo? Você ainda pergunta? Ela faz isso pra nos atingir É estar se vingando porque não apoiei no caso da Linda Não apoiou? Vamos, Milton Você sabe que não é verdade Desde o início você era o único que não queria apoiar Linda Já estavam juntos, não é? Como fui idiota de não perceber Você está errada Estava defendendo a jangada Não, a Nicole Eu não acredito em nada Muitos anos juntos Tantos anos de companheirismo E olha como acabamos Do que você está falando Eu sinto que nosso relacionamento acabou Vamos lá Pense na sua família Você está tomando uma decisão precipitada, Cíntia Pense em João Agora não somos apenas dois Somos uma família Já pensou no exemplo que você vai ser para o seu filho? Exatamente Eu quero ser um bom exemplo pra ele E pra isso Eu devo ser uma mulher forte que toma decisões Acho que o melhor é nos separarmos Muito triste isso, viu? Muito triste Pela primeira vez Cíntia e Milton vão se separar Culpa de quem? Da Nicole Culpa da Nicole Tá aí, Nicole Você pediu Você que pediu, Nicole Quem pede, recebe O que a pessoa planta, colhe Sabe, linda Desde que soube que Rodrigo será pai Eu fiquei pensando Também quero formar uma família Eu acho que você seria um ótimo pai Eu também acho Eu gostaria de dar ao meu filho Tudo o que meus pais não puderam me dar E aí? Eu não sei Acho que se fosse o seu desejo, tudo bem Estou te perguntando O que acha de ser a mãe dos meus filhos? Aí vai ser decisão da linda Se ela quer ser pai dos filhos de Bruno ou não Márcia, cheguei Márcia, cadê você? Márcia Que cara é essa, meu amor? Que cara é essa, meu amor? Você está bem? Rodrigo O que aconteceu? Sinto muito Perdi o bebê Meu Deus Fui ao hospital assim que senti a perda Mas não puderam fazer nada Ou ela Ou ela perdeu o mesmo bebê Ou ela abortou Desculpe, Rodrigo E por que não me ligou? Pessoal, eu estou suspeitando Que a Márcia não perdeu o bebê Ela só está dizendo isso Para sair da casa do Rodrigo Porque ela ficou com raiva Pelo que ele disse a Cíntia A irmã dele Eu tentei Mas seu celular dava na caixa Que raiva Desliguei numa reunião E esqueci de ligá-lo depois Como se sente? Estou muito triste Mas essas coisas acontecem Eu não entendo por que isso aconteceu comigo Não vamos falar disso agora Venha Vamos descansar Beleza Aqui estou, Rogers Espero que seja importante E que me traga uma novidade interessante Você vai gostar disso, chefe Eu fiz com que abrissem o caixão do pirata E adivinhe Está vazio Onde estará o corpo do pirata? Vivinho Rodrigo Linda O que você está fazendo aqui? Eu precisava de um pouco de ar E você? Eu precisava pensar algumas coisas Márcia Márcia perdeu o bebê Meu Deus Sinto muito Eu me sinto tão culpado Você? Por que? Passei o dia todo pensando em você Desliguei meu telefone Para que ninguém me incomodasse E enquanto pensava em como continuar com uma mulher que não amava Ela perdia o bebê Ô Rodrigo Eu sinto muito Eu gostaria de ter uma palavra para te consolar Mas não tenho Eu me sinto um lixo Você é tão gentil Linda Mas ao mesmo tempo Isso me faz pensar em muitas coisas Talvez não fosse a hora Mesmo assim Deve ser muito doloroso Não me imagino sendo o pai de uma criança Que você não fosse a mãe Rodrigo Isso vai fazer você se sentir pior E é o que sinto Você não sente mais nada por mim? Estou confusa Rodrigo Quero uma vida com o Bruno Ele me faz feliz Mas ao mesmo tempo Você não sai da minha cabeça Não para de pensar em você Eu também não consigo tirar você da minha Sinto que é melhor parar de falar Não posso magoar o Bruno Ele não merece isso E eu não posso magoar a Márcia Está sofrendo muito Você tem que estar com ela nesse momento Talvez em outra vida A gente volte a se encontrar Talvez Sinto muito pelo seu bebê, Rodrigo É melhor eu ir Vamos lá Linda, espere Se esse é o nosso adeus Vamos nos despedir como se deve Eita Linda, namora com o Bruno E beija Rodrigo Embora eu tente Nunca vou te esquecer, linda Eu também não Adeus Vamos lá ver o que vai acontecer Desculpa aí pessoal Estou gripado Ainda com essa crise de rinite Voltei Márcia Já coloquei a comida no forno O que é isso? Um bilhete de Márcia Rodrigo Eu espero que você me entenda Mas Vou voltar para a floresta Devo voltar para o meu lugar Só posso agradecer pelo tempo Que passamos juntos Vai ser muito difícil Te esquecer Meu tempo com você Foi como um conto de fadas Ah Você é o homem mais maravilhoso Que eu conheci Sei que a vida vai voltar A nos juntar Mas enquanto isso Eu digo adeus Uma pena isso Que está acontecendo Enfim pessoal No outro horário Eu gravo o último episódio Da sétima temporada Mas enquanto isso Eu vou continuar fazendo Minhas coisas pessoais Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo de agora Espero que todos tenham gostado E se gostaram Já sabem o que fazer Eu vou indo nessa Valeu E até o episódio 20 Que vai ser hoje também Último episódio Da sétima temporada Valeu